É raça, quarta-feira e hoje é dia de fazer um treininho de supermoto aqui no Cartódromo em Florianópolis, aqui no Cartódromo dos Inglês Passei aqui na 2MT Concert Store pra pegar a câmera, né, porque eu tinha deixado a câmera aqui Pegar mais algumas coisinhas aqui que eu preciso e tô partindo lá pro Cartódromo pra fazer aquele treinão de supermoto Acho que vai estar o Gão, o Doc, não sei se o Pablito vai estar lá também Mas vai ter uma galera treinando hoje, porque, ao que sabemos, as etapas aí, tanto da R3 Horas quanto do Superbike Brasil Foram adiadas lá pro final de abril, por conta de tudo que tá acontecendo, mas nós vamos treinar, né, que não dá pra parar, valeu! Fala galera, beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de motovelocidade, empresário, um dos sócios da 2MT Motor Style Eu e proprietário dos Macacões 2MT e da Ovale Brasil, isso mesmo! Eu tô aqui no Cartódromo dos Inglês, em Florianópolis, pra fazer um treino, porque estamos de lockdown nos finais de semana Então, nos finais de semana, nós não podemos vir pra pista, porque diz a lenda que é mais perigoso no final de semana Durante a semana pode vir de boa Então, achei que a raça ia estar aqui, e na verdade eu achei que hoje era quinta-feira Hoje era quarta-feira, quando eu gravei o primeiro vídeo ali da apresentação Mas hoje é quinta-feira E a raça não veio, não veio o Gão, não veio o Pablito, não veio o Doc Tá a minha Husky aqui, sozinha, abandonada E eu já dei uma porrada de volta Eu já devo ter virado umas 40 voltas hoje de manhã aqui Mas, vou fazer mais uma saidinha e vou voltar pra casa, porque já é quase meio-dia, né? Né, Maninho? Maninho colocou o macacão, mas até agora é só pra fazer pose, né, Maninho? Só pra dar uma laciada na... Maninho, tem uma pergunta pra te fazer, Maninho Posso fazer pergunta, Maninho? Pode dar, hein? Ninjinha, tá pronta, Maninho? Tá quase, né? Primeiro de abril, tá? Primeiro de abril Vai ficar pronta, hein? Aí vai Ó, já encomendamos a bengalas, bengalas, radiador, o que mais que tá vindo? Bengala, radiador Escapamento Escapamento Pedaleira Pedaleira Semigidão, cara Semigidão tem lá Tem lá? Tem, tem lá Então já tá montadinho, acho que agora a coisa vai sair Né, Maninho? E o treininho hoje? Treininho da filé, né? Tá filé Vindo ainda, rapaz Mentiroso mesmo, pelo amor de Deus Cara, tô sentindo que a Husky tá com a embreagem um pouquinho dura Ela teve problema de embreagem esses dias Então, é... Não sei, eu acho que a gente vai ter que mudar o sistema aqui Já falei com o Fernando Silva, que é um amigo meu lá dos Estados Unidos Que é piloto lá também E ele falou que todas as Husky tem um problema crônico de embreagem Tem que fazer algumas alterações porque elas realmente dão BO A minha já deu BO, a gente fez um reparo pra ela tocar Tô treinando, mas não sei até quando que vai aguentar Quem não conhece essa supermoto aqui É uma Husky Varna 450 Essa moto aqui sai original de fábrica pra ser supermoto Geralmente as outras supermotos, né? Que tem Honda, CRF 450, KX, né? Da Kawasaki, a YZ da Yamaha São motos que originalmente são motocross E aí, o pessoal transforma elas em supermotard, né? Troca roda, troca sistema de freio, troca embreagem Essa aqui não Essa moto sai originalzinha de fábrica como supermoto Essa aqui é a única coisa que não está original É o escapamento, né? Que foi colocado um escapamento esportivo Que é o FMF Mas o restante, a moto é toda original E essa moto é muito legal de andar Eu curto muito andar com essa supermoto E agora eu vou fazer mais uma saídinha Pra poder terminar meu treino aqui E ir pra casa numa boa Liberou? Agora vai A gente estava esperando aqui Que tinha um moleque andando de kart Fazendo um treininho e tal Olha o estado da pessoa Macacão caindo Vamos largar aqui e vamos lá Olha o emblema na bunda do menino Delícius 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 e mentiroso também E aí? Bom treininho hoje? Tá bom treininho hoje? Tá ótimo Tá um tempinho ajudou, né rapaziada? Vamos acelerar então Porque o bicho vai pegar Vamos lá E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL